A gente fala agora sobre saúde, viu gente? Porque é um projeto desenvolvido por acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS aqui de Três Lagoas, será aplicado aqui no município e é mais uma estratégia de combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos acompanhar a reportagem. A iniciativa partiu de professores e alunos da graduação e da pós-graduação em geografia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eles também contam com a participação de um aluno do curso de enfermagem. A orientação é do professor com pós-doutorado em geografia, Mauro Henrique Soares, e da professora voluntária, Mahine Raul. Durante a pandemia da Covid-19, o mesmo projeto foi aplicado na cidade para mapear as localidades que mais tinham incidência de casos da doença. O objetivo é fazer o mesmo mapeamento para as arboviroses, que são as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, e também para a leishmaniose. As áreas de maior incidência recebem a coloração vermelha. Por isso, o resultado principal é chamado de mapa de calor. O professor Mauro explica que o projeto utiliza técnicas de cartografia e de geoprocessamento de dados da saúde para fazer o mapeamento. A cartografia é uma parte da geografia e uma ciência já consistente que permite espacializar dados, fazer mapa de qualquer dado ou qualquer fenômeno na superfície da Terra. Então, a gente consegue fazer isso, por exemplo, com clima, com solo, mapas de população, mas consegue também com alguns fenômenos, como, por exemplo, as doenças. Inclusive, fazer mapas com fluxos das doenças, como elas estão acontecendo em uma semana epidemiológica e como elas podem evoluir na outra semana epidemiológica. Então, essa cartografia mais dinâmica que a geografia consegue trabalhar, ela é muito usada nos planejamentos urbanos e também nos planejamentos da saúde pública. A aluna Giovana Ferreira, doutoranda em geografia e uma das participantes do projeto, revela que durante a pandemia a metodologia aplicada foi bastante positiva e também deverá ser da mesma forma para a dengue. Na época, os presidentes de bairros utilizavam muito esses dados para dizer olha, o bairro X tem mais contaminação do que o outro, então vamos tomar cuidado para não correr o risco de se contaminar, então para poder evitar também o fluxo. E aí vai saber, por exemplo, qual bairro precisa de mais gente de saúde, precisa fazer a limpeza do bairro para poder diminuir a contaminação da dengue. Eu acho que a universidade pública é isso, a gente tem que dar uma devolutiva para a sociedade, ainda mais porque recebemos um recurso. Então, essa é a importância da universidade pública, gratuita e de qualidade. A metodologia aplicada para a dengue vai ser basicamente a mesma aplicada na Covid-19, mas o projeto vai sofrer algumas alterações. Na época da Covid, o mapeamento tinha um raio de 500 metros em torno de cada caso positivo. Agora o raio vai ser maior, em torno de 800 metros em cada caso positivo, porque é o raio de abrangência do mosquito Aedes aegypti. Além disso, a gente vai trabalhar também, além dos casos confirmados, com os focos da doença, que é muito importante. Então, para cada foco da doença, para cada foco de mosquito, 800 metros pode ser uma área suficiente para uma pessoa ser contaminada. Então, a partir do momento que a gente entende onde estão esses focos, a gente vai mapear quem está próximo e o que a população pode esperar ou agir para tentar minimizar os impactos dessa doença. A professora Marim atua de forma voluntária nessa iniciativa desde quando ela foi aplicada para a Covid-19. Ela acredita que, da forma como será desenvolvida, ficará mais fácil da população entender a divulgação de informações sobre a dengue. Permitir divulgar esses dados à população por meio dos mapeamentos é uma maneira mais fácil, mais acessível da população poder acessar esses dados, que às vezes, em forma de tabela, é bem complexo de analisar os mapeamentos. Eles permitem essa visualização, essa representação mais interativa. O primeiro mapeamento deve sair nos próximos dias, assim que a Prefeitura disponibilizar os dados. O projeto é financiado pelo Fundect e pelo Ministério da Saúde. É interessante que a população fique atenta nesse mapeamento, assim como ela ficou atenta ao mapeamento da Covid. teve presidente de bairro que utilizou esses mapas para alertar a sua população dos riscos. Então, a partir do momento que a população tem a noção de que o seu bairro está sendo acometido por focos, ele também vai poder controlar ou aplicar estratégias para cuidar dos seus quintais também, para solicitar da Prefeitura mais assistência e, assim, ajudar as entidades públicas a combater esse agravo à saúde, que é a dengue, que todo ano vem causando impacto na sociedade.